É como o museu, a fábrica da pólvora negra. Há mais de um século, instalou-se a fábrica de pólvora negra no Val de Milhaços, Seixal, iniciativa do industrial Líbano de Oliveira. Há mais de um século, coberto de pinheiros, matas e campos agrícolas que caracterizam a região de 13 hectares e 23 edifícios. Há mais de um século, no seu auge, a pólvora tinha como destino África e Portugal. Há mais de um século, esta antiga unidade fabril foi e continua a ser um dos mais importantes testemunhos da arqueologia. Francisco, antigo operário da fábrica, seguindo os passos do pai e avós, serve de guia ao nosso grupo de visita. Eu, na fábrica da pólvora, estou aqui há 48 anos, que é a minha idade. Eu fui criado dentro da fábrica, fui criado naquela casa lá à portaria. Já o meu pai trabalhou cá, de 42 anos, trabalhou a minha mãe, trabalhou os meus irmãos, trabalhou os meus primos e os meus tios e por aí fora. Portanto, eu comecei primeiro a trabalhar na construção civil e depois, aos 23 anos, regressei à fábrica para trabalhar com a fábrica, em 87. A Casa das Máquinas constituía o coração da unidade fabril. Vamos conhecer as principais máquinas responsáveis pelo funcionamento da fábrica. A caldeira e a máquina a vapor. Foi um princípio de fábrica nacional, uma caldeira de 1911. Portanto, tem dois visores de água, dois níveis de água, como vê-se aqui assim. Portanto, é uma coisa que é obrigatória nas caldeiras terem as coisas a dobrar. Tem um anómetro de pressão em bar, neste momento está a 5 bar. E além do anómetro, tem umas vábulas de segurança. Agora, se eu metesse mais material na caldeira, ou seja, não tem quase lume nenhum, se eu voltasse a meter mais madeira, ela iria subir a pressão e as vábulas iriam disparar. Porque tem uma ferida para quando chega aos 5 barres, dispararem. Portanto, a caldeira leva 11.500 litros de água. É uma caldeira, no fundo, como se fosse dois cilindros. O maior e o mais pequeno. O mais pequeno onde trabalha a língua de fogo. E a parte maior é onde está a água. A caldeira está licenciada. Além de ser de 1911, foi vestureada. Portanto, está a trabalhar, pode funcionar. E, portanto, é o gerador de vapor por uma máquina a vapor. E esta caldeira produzia também, produz vapor, que era uma estufa para secar as pólvoras. Uma vez que estamos numa fábrica de pólvora, que é o edifício central, é daqui que sai a energia toda, a energia mecânica para as oficinas. Dá vapor para a estufa, vapor para a máquina e até o próprio pito. O toque para os trabalhadores pegarem o serviço, às 8 horas, e largarem para o almoço, e voltarem a pegar à tarde, e voltarem a sair, também é um pito a vapor. Segue-se a principal atração da fábrica. A máquina a vapor, datada de 1900. Esta máquina a vapor é uma máquina de fábrica francês. Foi colocada aqui em 1900. Portanto, já é uma máquina que há alguns anos. Portanto, como nós vimos, a caldeira gera o vapor para esta máquina. O vapor entra aqui por baixo. Há um tubo por baixo. Eu vou abrir. Tem aquele tubo largo. Entra por dentro. Nós chamamos o corpo da máquina. Isto no fundo é um motor, mas na altura chamava-se o corpo da máquina. Depois de ter o vapor nunca menos de 4 bares, bares, no fundo é bares, não é bares. Não pode ter mais de 5, nem menos de 4, porque senão ao invés de ir o vapor vem água. Depois da máquina estar quente, porque a máquina não pode chegar, abrir o vapor e o pôr logo a funcionar. Tem que estar há algum tempo para aquecer. Tem que ser tudo lubrificado. Estes pontos, estes braquinhos, os copos de lubrificação. Portanto, aqui nos tubos entra um vavelino. É tudo lubrificado. Depois está tudo aposto. Estas válvulas, são as válvulas manuais, são as que vão injetar. Temos que apertar aqui, apertar assim. Temos que injetar o vapor manualmente, por uma caixa de gavetas, que chama-se gavetas, para distribuição do vapor. Quando a máquina começa a mexer, dá movimento à manivela, aquela peça lá no fundo. Ao dar movimento, aquele eixo, aquele veio mais largo, tem um excêntrico, que dá movimento a este fleco aqui bem. Automaticamente, estas válvulas, começam a rodar. Este sistema de válvulas, chama-se válvulas córlice. É um sistema inventado por um americano, o Jorge Henry córlice. E depois, os engenheiros inventavam as peças e acoplavam os motores. Neste caso, o engenheiro era americano e a máquina é francesa. Depois da máquina começar a trabalhar esta peça, com estas bolas, que chama-se regulador de ótimo, foi inventado por James Watt, as bolas abrem e fecham. Como se eu mexer aqui, devem abrir e fechar. Com a rotação da máquina, as bolas vão abrir e vão fechando. Como tem este tirante, está ligado às válvulas de admissão, vão controlar a entrada de vapor. Porquê? A caldeira, se tiver a 5 bares, tem uma pressão. Se passasse para 4, a máquina reduzirá a velocidade. Esta peça não deixa de fazer isso. Ou quando entra em esforço, quando se liga a uma oficina, em que a máquina precisa de mais vapor, esta peça regula tudo e estabiliza a máquina nas 75 rotações. e a máquina tem 75 rotações e 125 cavalos de força de vapor. Aqui é a cavalos de vapor, portanto, uma máquina a vapor. Respeitando as normas de segurança, as oficinas distanciam-se umas das outras e, embora construídas com estrutura de betão armado e alvenaria, possuem algumas paredes em madeira que permitem a fuga em caso de explosão. As oficinas de peneiração, trituração, encasque, prensagem, lustração, granulação e de embalagem. Portanto, esta oficina aqui é o tritador de nitrato de potássio. Há duas iguais, que é uma do carvão e outra do nitrato. Para ver, o nitrato vem muito compactado, vem muito em torrões, então, era colocado um determinado número de sacas de nitrato lá em cima no cilindro. No cilindro tem umas bolas de latão, o movimento é sempre pela máquina a vapor, portanto, a tampa do cilindro é em forma de grelha, o nitrato vai sendo triturado, vai caindo neste tegão, cai dentro deste peneiro, trabalha, portanto, sempre pela máquina a vapor, falta aqui um que é para perceberem como é que é, portanto, tem uma rede em latão por dentro e tem uma mais fina por fora. O nitrato depois cai numa caixa destas e com um pás de madeira. tira-se o nitrato e as pás de madeira, porque não pode ser em plástico nem pode ter pregos em ferro. Vamos conhecer os ingredientes principais da produção de pólvora. Uma das máquinas de encasque é a galgas. Aqui está o nitrato de potássio, o enxofre e o carvão. São os três elementos, portanto, misturados em doses certas, com o peso certos, obtém-se a pólvora. As galgas é em casco de galgas, em cascar a pólvora. A pólvora depois de estar peneirada e partida e o nitrato, como eu expliquei anteriormente, era pesada, em doses certas, era trazida para aqui. A galga fazia 100 quilos cada vez, colocava-se 50 de um lado e 50 de outro e adicionava-se água. A água era para as três matérias primas se juntarem melhor e não haver o perigo de haver faísca porque, estando úmida, há menos hipótese de haver explosão. Portanto, depois, primeiro, tia-se numa velocidade mais lenta, que nós chamávamos de lentinho, as galgas iam andando por cima da matéria-prima, fazendo um lastro e, ao fim de 10 minutos, colocava-se numa velocidade mais rápida. Para a transição de todos os circuitos da pólvora, encontramos as vagonetas que percorriam 1.700 metros de linha. Portanto, a pólvora, depois de estar dentro dos caixotes, na galga, era trazida no carrinho mal até aqui, era colocada em cima da vagona e, portanto, a vagona percorre todo o circuito de fabrico, incluindo os paióis, de armazenamento, a casa do peixe e tudo, portanto, são cerca de 1.700 metros de linha. E, portanto, a pólvora era toda, passava toda pelas vagonas em todo o circuito. A própria fábrica fornecia as fardas, o calçado, aos trabalhadores e, para a sua melhor segurança, estas eram tratadas dentro da fábrica. Portanto, aqui na fábrica, a própria fábrica é que fornecia a farda aos trabalhadores para que não saíssem fora do perímetro, que era perigoso, não é? Essa roupa era tratada, era uma farda em sardes ou ganga, os petões, os próprios petões não podiam ser em fibra, nem em molas, eram feitos cá, em couro, em cabedal, que era para quando ressassem alguma coisa não haver o perigo de explosão. Isto com os homens, as senhoras, aqui também tinham que ter cuidado com a roupa, até a própria roupa interior não podia ser em nylon, por causa de eletricidade estática. Portanto, havia duas senhoras que tratavam da roupa, remendavam, eram nestes tanques que estão aqui à frente, que eram lavadas, portanto, durante a semana era o trabalho delas. Quando chegava o fim da semana eram colocadas as fardas nos balneários, cada uma tinha um número, que era o número de cartão, ou o número de cartão de ponto de cada operário. Na sexta-feira era colocado lá, eles deixavam a que andaram na semana e depois na segunda-feira começavam com a farda já lavada. O encerramento da unidade de fabril e a transferência dos bens industriais para a autarquia impõe uma nova etapa na construção deste polo museológico iniciada em 2008. A investigação científica tem neste ponto um papel fulcral para avaliar o seu real significado tecnológico, histórico e social de modo a transmiti-lo à comunidade como um monumento das rotas europeias do património industrial. O seu diagrama de fabrico permaneceu ativo durante 100 anos. A fábrica tem valor cultural crescente e apresenta um tema interessante da tecnologia industrial. e aí e aí e aí e aí e aí